Segura bem aí, porque hoje saiu o primeiro teaser de Jurassic World e o Renascimento, tem imagens inéditas galera E até uma pequena descrição que revelou muita coisa desse filme, então fica até o final que eu vou te contar tudo viu Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo Fala galera, tudo top? Galera, essa semana foi simplesmente, tá sendo na verdade inesquecível viu Saiu o trailer de Sonic 3, que foi sensacional E hoje saiu o primeiro teaser de Jurassic World e o Renascimento e temos imagens inéditas galera E até uma descrição que pode ter revelado bastante coisa, mas antes de falar sobre isso não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações porque aqui eu te mantenho super bem informado E se você quer ficar por dentro de tudo, saber todas as novidades, é só se inscrever aqui e ativar as notificações, tá ok? Dito isso galera, já vou falando de cara aqui que a nova logo de Jurassic World e o Renascimento tá sensacional, tá? Tá muito bonita e esse nome foi simplesmente confirmado galera, Jurassic World e o Renascimento E aqui, estava usando Jurassic World 4, agora já posso falar até o nome aqui com certeza que é oficial E temos essas imagens aqui galera, sensacionais, vou te mostrar a primeira aqui ó Com a Scarlett Johansson galera E olha aqui que legal, essa imagem dá aquela amplitude, parece que estão olhando pra algum dinossauro Pra algum dinossauro muito grande, essa é a minha sensação, é a sensação que eu tenho olhando essa imagem Diz aí, comenta aí o que você acha que está acontecendo, o que eles estão olhando Pra mim estão escondidos ali, olhando pra um dinossauro muito perigoso, hein? Será que é isso mesmo? Essa é a minha opinião, quero saber a sua, hein? Vamos lá E nessa outra imagem, temos um soldado com sinalizador aceso Está querendo o socorro de alguém galera, com certeza Não com certeza não, né? Vou dizer aqui que na minha opinião ele está sendo atacado Lembra muito aquela cena que a Rex estava atacando também um soldado, se eu não me engano, em Jurassic World 2 E aqui galera, está muito legal, tá? Parece que esse filme vai ter uma pegada muito top E olha aqui galera, tem uma descrição aqui pra me ler pra vocês, vou ler aqui pra vocês agora, olha Abre aspas Primeiras imagens de Jurassic World Renascimento, que se passará 5 anos após os eventos de Jurassic World Domínio Quando a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros, de acordo com a sinopse oficial Nessa primeira descrição galera, já deu pra ver que não deu muito certo Jurassic World Domínio Os dinossauros não se adaptaram muito bem com o clima das cidades e tal Mas vamos continuar aqui ó, vamos lá Abre aspas Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados com climas que lembram aqueles em que eles prosperaram As 3 criaturas mais colossais dentro daquela biosfera tropical detêm a chave para uma droga Que trará benefícios milagrosos para salvar vidas humanas Fecha aspas Ou seja galera, eles vão estar em busca de 3 criaturas colossais Que com certeza serão muito perigosas né galera Eu acredito que uma dessas criaturas seja o espinossauro e outras a Rex Ou então os outros tiranossauros que já vão aparecendo também nesse filme Galera, eu não sei qual é a terceira criatura, mas deve ser o grande boss desse filme O grande predador hein E todo mundo tá ansioso pra saber qual é o grande predador que vai aparecer em Jurassic World Renascimento Eu tô pirando e eu vou descobrir pra trazer pra vocês Mas enquanto isso, deixa a sua opinião Qual será o grande predador que vai aparecer nesse filme? Deixa aqui, quero saber Até porque ó Eu acredito muito numa revanche da Rex com o espinossauro Ou então eles lutarem juntos contra um grande predador Se eles lutarem juntos um espinossauro e um tiranossauro contra um outro predador O cinema ia abaixo galera, eu ia pirar Mas me diga aí, você acha que seria legal? Deixa aqui nos comentários também E essas são as informações que eu tenho pra você hoje Se gostou desse vídeo, deixa aquele super like pra fortalecer Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações Porque aqui eu te falei né, eu trago tudo pra vocês em primeira mão E se você não quer perder nada, é só ativar o sininho aqui tá Que assim que eu postar você vai ficar sabendo E queria também ó, te agradecer por ter ficado até o final do vídeo Como eu sempre falo aqui ó, você é muito importante aqui no Cinetop Um grande abraço, tamo junto!